Uma grande cidade e o principal porto de Gondor. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Pelargri, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho. E depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Pelargri foi construído em 2350 da Segunda Era, tornando-se o principal porto dos Númenorianos fiéis, enquanto os Homens do Rei tinham suas bases mais ao sul, principalmente em Úmbara. Naquela época, utilizava-se em Pelargri o Adunaico, que era a língua do Oeste. Foi sendo misturado com muitas palavras dos idiomas dos homens menores e acabou dando origem ao idioma comum, que se espalhou ao longo das costas entre todos aqueles que tratavam com os Númenorianos. O nome Pelargri, em Sindarin, significa literalmente Recinto Murado de Navios Reais, Garth of Royal Ships em inglês. Esse Recinto Murado vem da palavra em inglês Garth, que seria uma área fechada ou murada. Segundo Christopher Tolkien, Pelargri contém a raiz Pel, dar a volta, circular. Lembrando que o elemento Ar tinha o significado de Real, e por isso foi usado em nomes de Reis Númenorianos, como Arpharazon. Desse modo, a partir do nome podemos entender que Pelargri e os navios atracados no porto estavam protegidos de ataques pelos poderosos muros da cidade. A cidade-porto de Pelargri estava localizada na margem norte do rio Anduin, no feudo de Lebenin, acima da foz do Anduin, na altura da vazão do rio Sirith. Já tem vídeo aqui no canal tanto sobre o Grande Rio quanto de Lebenin. Não deixem de conferi-los. Lá no volume 12 de A História da Terra-média, é dito que em seus primeiros dias foram a uma cidade a apenas alguns quilômetros de distância da costa. Mas depois da queda de Númenor, as costas ao longo da Baía de Belfalas recuaram uma grande distância, e a cidade foi deixada bem para o interior. Como eu falei, Pelargri foi fundada em 2350 da Segunda Era. Não existia sequer o Reino de Gondor ainda. Tanto Arnor quanto Gondor foram fundados somente 970 anos depois, em 3320. Somente então Pelargri passou a integrar o Reino Gondoriano. Pelargri tornou-se um porto maior ainda no tempo dos Reis Navegantes. Tarannon Falastur, o 12º Rei de Gondor, construiu uma grande casa lá, com raízes na água que ele tanto amava. E olha só a curiosidade. A esposa dele era a Sombria Rainha Berúthel, aquela mesma que espionava os outros com seus gatos. Eärnil I, sobrinho e sucessor de Tarannon, reconstruiu Pelargri e montou uma grande armada para conquistar Umbar. Castamir era muito amado nas regiões costeiras, e quando usurpou o trono, ele propôs mover o trono de Osgiliath para Pelargri. Embora ele não tenha feito isso, ele mudou sua base para lá. Eldakar mudou o rumo na Contena das Famílias, na Batalha das Travessias do Héroe, em 1447 da Terceira Era, e a família de Castamir, apoiadores e navios recuaram para Pelargri. Eldakar os sitiou por terra até que fossem expulsos, seguindo para Umbar. Os bisnetos de Castamir, Angamite e Sangarriandl eventualmente retomaram Pelargri em 1634 e mataram o rei Minardil. Esses fatos da Contenda das Famílias serão melhor tratados num vídeo próprio aqui no futuro. Eu sei que estou devendo ele há bastante tempo. Como seu homônimo, o grande-general Earnil fixou residência em Pelargri. Seu exército do sul ficou estacionado lá durante a longa guerra com os Baal-shoth. A notícia do desastre do Moranon chegou até ele em 9 de julho de 1944, e ele partiu para a batalha. Ele voltou vitorioso, e com o rei e seus filhos mortos, o general de Sangue Real foi coroado rei Earnil II. Durante a Guerra do Anel, Pelargri foi invadida por Cossários mais uma vez. Sua frota de cerca de 50 grandes navios e muitos outros navios menores permaneceram ancorados, prontos para navegar para Harland. Mas isso não chegou a acontecer. Em 12 de março, Aragorn e os perjuros de Ifano da Colina assustaram os homens de Umbar, levaram o inimigo a Pelargri, e no dia seguinte seguiram o inimigo até lá, fazendo-os fugir ou mergulhar no rio Anduin. Eu, de minha parte, não lhes dei atenção, disse Gimli, pois aí, finalmente, começamos a combater a sério. Ali, em Pelargri, estava atracada a principal frota de Umbara, 50 grandes navios e embarcações menores sem conta. Muitos dos que perseguimos haviam chegado aos portos antes de nós, e levaram seu medo consigo. E algumas das navios haviam zarpado, procurando escapar rio abaixo ou alcançar a margem oposta, e muitos dos barcos menores estavam em chamas. Mas os Haradrim, agora levados ao extremo, viraram-se acuados, e eram ferozes em seu desespero. E riram quando nos contemplaram, pois ainda eram um grande exército. Depois de guarnecer os navios negros com suas próprias tropas, Aragorn suspendeu a maldição que seguia os homens mortos desde o dia de Isildur. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Conhecemos hoje o principal porto de Gondor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkientalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!